Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza Só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos andando no mar Os que esbujinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser melhor, de abraços Apertada assim, colada assim, calada assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Quero programar com esse negócio de você Viver sem mim E, claro, eu amo esse endo E, claro, eu amo esse endo E, claro, eu amo esse endo Mas se colada assim, calada assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Quero programar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Longe de mim Vamos deixar desse negócio de você Viver sem mim